Gente, tô aqui arrumando a casa Como eu falei pra vocês que eu tinha chegado do médico Aí parei aqui um pouco, quitando algumas coisas aqui Gente, o quarto eu já limpei, tá vendo? Já arrumei tudo direitinho a cama Mosquiteiro eu não tô nem usando mais Gente, aqui é os tapetes que eu faço, ó Lá no Rosa de Saron Artesanato de TNT, gente Vai lá ver, é facinho, gostosinho Aí aqui eu já arrumei Esse quarto aqui, gente É o quarto que tem um colchão, como eu já mostrei pra vocês Isso tudo aqui é coisa de trabalho É retalho E ali é a minha gatinha Que ela fica, tem umas caixas aqui que eu boto Coisa, roupa guardada Aí ela só fica ali, né, gente? Já sabe Tchau, tchau, tchau E aí 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 Olha, gente Gente, aqui também Aqui também, ó Já a GT Vocês olham assim Misericórdia Que bagunça é essa? Não é bagunça não, gente Aqui é porque é tudo material de meus trabalhos Tá vendo? O que eu trabalho No Rosa de Saron Artesanato Tudo aqui é tinta TNT, né? Tudo isso aqui é É material de trabalho, gente Aqui É umas caixas, ferramenta Maquita de meu marido Então, gente Esse quarto aqui eu só uso pra isso Eu tava deixando no outro quarto Mas aí eu resolvi Botar nesse Porque esse aqui ninguém entra Lá ainda tem uma cama Um colchão Aqui é tudo de trabalho, né? Às vezes a gente olha assim Pensa que é bagunçado, né? Não Tá tudo limpinho E é tudo de trabalho que eu uso Aí quando eu vou fazer os artesanatos Eu vou pra lá Pra sala Leva o que eu preciso Se não, gente Faz tumulto E aí E aí E aí Gente, olha pra aqui Isso tudo é prato pra lavar, ó Tô mostrando pra vocês, gente A realidade aqui Porque ontem o dia todo Eu saí Domingo Fui pra igreja de noite E tem dia que eu tô assim Eu não me oprimo com nada não, viu? Aí eu disse Olha, não vou lavar nada E acumulei tudo Fui pro médico de manhã Já tô arrumando a casa Pra vocês também E aqui é essa pia Gente, eu quero falar pra vocês Vocês estão vendo aqui essa pia Eu vou estar lá no prato Só que essa pia aqui Eu só lavo prato Pra não vir alguém aí dizer Ah, falta de higiene Pia que lava a roupa Não lavo roupa aí, não O primeiro que eu não gosto E eu lavo roupa ali, gente Tá vendo? Nessa bacia E também se eu lavar Se eu lavar Eu vou esperar a minha Meio pão E os pratos mesmo Porque tem gente Que fala demais Viu? Aí eu vou estar lavando Nesses pratos Eu tenho uma pia, gente Aqui, ó Como eu já mostrei pra vocês Aqui uma pia também Só que eu não gosto Que esse campo aqui É um lugar de cozinhar No fogo de lenha Como vocês estão vendo aqui Eu cubri tudo Que eu não uso não, gente Não estou usando não Aí é muito escuro Eu não gosto de nada abafar É tudo limpinho O chão Já vou passar para no tudo Mas aí eu não gosto Eu prefiro lavar aqui Tá um só Minha esposa vai fazer Uma cobertura aqui E eu vou lavar Estar lavando esses pratos Viu, gente? Eu estou falando pra vocês Porque sempre tem alguém Que, bicho, vai lavando prato Em lugar que não lava roupa Não, eu lavo roupa na bacia Ali em cima Eu não gosto de lavar roupa aqui Eu só deixo aqui pra prato Viu, gente? Não estou dando satisfação não Porque também se eu lavar Se eu lavar roupa A roupa é minha Mesmo o prato é meu, né? Estou sendo grossada Mas já é para as pessoas Que já gostam de alivar Certo? Vamos lá lavar esses pratos Viu, gente? Tchau 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 E eu, a caminhada que eu fiz hoje, que eu fui marcar um exame, foi boa, gente. Eu tô me sentindo tão bem. Agora que me bateu aquele cansaçozinho, né? Mas devido à correria. Mas é isso aí, gente. Esse vídeo, fica com Deus aí, fica na paz. Agora eu vou estar aqui trabalhando pra o tapete aqui do Rosa de Sarão Artesanato. Vai lá, gente, que vocês vão ver. Vai ter cada tapete lindo, certo? Fica com Deus aí. Espero que vocês tenham gostado. Fica na paz. Tô aqui com essa roupinha aqui pra ficar fresco, né, gente? Que o calor ninguém suporta. Eu também não gosto de nada me agoniando, não. Certo? Tchau, gente. Fica com Deus.